Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartuz de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter, programa de fidade loop, pontos que nunca expiram. Pois é, nós divulgamos aqui, juntamente com a matéria que o Inter vem divulgando, que os pontos nunca expiram, mas não é bem assim, sempre lá na cláusula do contrato existem regras. Mas eu quero explicar para vocês, esclarecer essa situação, que muitos membros estão me procurando, me informando que o Inter divulgou uma coisa que não é verdade e eu vou esclarecer para vocês essa situação, como o Inter lidar com essa situação aí, que é tratar com o Inter loop, pontos que nunca expiram do programa de fidelidade do Inter, que tanto queríamos. E é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal, hoje. Como todos sabem, o programa de fidelidade de todos os bancos tem regras. E as regras de todos os bancos, geralmente no contrato vai estar escrito que pode terminar a qualquer momento, sem aviso prévio. No entanto, vocês sabem que o banco, eles são obrigados perante ao consumidor, é informar o cliente, pelo menos com 5 dias antes, 10 dias antes, um mês antes que o programa irá ser extinto ou irá acabar. Quando lançou um pouquinho antes do programa de fidelidade, que nós divulgamos já em massa aqui no canal, eu avisei vocês que o banco pode lançar um programa e esse programa pode terminar também logo lá na frente, quando o banco achar que realmente não vale a pena ele manter esse programa. Pagar da forma que o Inter está pagando, ele está acima da média do mercado, ou seja, a pontuação do cartão do Inter, por exemplo, no Inter Black Win, a cada R$2,00 vale um ponto, ou seja, a cada R$4,00 dois pontos, ou seja, menos que o dólar, ou seja, menos que um dólar o Inter paga dois pontos, né? No Black normal, que é esse aqui na mesa que vocês estão vendo, esse Black, por exemplo, é R$2,50 um ponto, R$5,00 dois pontos, ou seja, gastando R$5,00 menos que um dólar, você ganha pontos loop no Inter. Só que o que acontece? O pessoal está reclamando que no contrato do Inter, ele fala que você pode ter os pontos com validade menor que o que foi combinado, que é, ou seja, pontos no que expiram, agora os pontos expiram com seis meses. Vamos ler essa cláusula do cartão junto ao contrato do Banco Inter ao programa loop. Veja. Os pontos possuem prazo de validade? É uma pergunta. Todos os pontos acumulados no âmbito do programa terão validade seis meses, contados a partir da data da geração do ponto, ou seja, vamos pegar um exemplo aqui. Dia 1º de junho começou a contar os pontos. 1º de junho, 1º de julho, 1º de agosto, setembro, outubro, novembro, 1º de dezembro dá seis meses, tá certo? Vamos lá. A validade dos seus pontos poderá ser estendida mediante a realização de atividades que geram novos pontos, conforme detalhados na cláusula 4 deste regulamento. Ou seja, sempre que você receber novos pontos, os pontos antigos não vencidos terão o seu prazo de vencimento estendido para a data do ponto mais recente. Nos casos em que não ocorrer atividade na geração de pontos dentro de um prazo de seis meses, todos os seus pontos vencidos serão cancelados automaticamente. Vamos ver o contrato, que é a cláusula 4, que ele sugere aqui. Vamos lá. Vamos lá. No item 4.0, os pontos possuem prazo de validade? É uma pergunta. 4.1 é isso que eu li pra vocês. E aí, logo abaixo, ele traz um exemplo. Por exemplo, se você recebeu 100 pontos no dia 1º de janeiro de 2023, você terá até o dia 2 de julho de 2023 para resgatar esses 100 pontos. Caso você não utilize, dentro do prazo de validade, eles serão cancelados e você não poderá utilizá-los para resgate, observado a cláusula 4.2. Vamos então na cláusula 4.1.1. Após expirados os pontos, estes não poderão ser utilizados para resgate e serão deduzidos do seu saldo total de pontos. No 4.2, a validade dos seus pontos poderá ser estendida mediante a realização de atividades que gerem novos pontos, conforme detalhado na cláusula 4 deste regulamento. Ou seja, sempre que você receber novos pontos, os pontos antigos e não vencidos terão o seu prazo de vencimento estendido para a data do ponto mais recente. Para ilustrar essa situação, considere o exemplo mencionado na cláusula 4.1, que é referente à compra no dia 1º de janeiro que ele está dando com o exemplo. Então vamos lá. Para ilustrar essa situação, considere o exemplo mencionado na cláusula 4.1 acima. Se você receber novos pontos no dia 2 de julho de 2023, aqueles 100 pontos terão o seu prazo de validade estendido para o 3 de janeiro de 2024. Deu para entender? Então, só para deixar claro para vocês sobre essa situação. Eu, Leandro, não acredito que uma pessoa transformou o cashback para pontos do cartão, seja ele Gold, Platinum, Black ou Empresa ou Black Lean, e durante seis meses a pessoa não usa o cartão no Inter. Então assim, se você fizer uma movimentação no prazo de seis meses, os pontos primeiros, os primeiros pontos, tá? Os primeiros pontos lá atrás, que venceriam em seis meses, ele prorroga por mais seis meses lá na frente. Então, ou seja, venceria... Se você pegar o exemplo que ele deu aqui do janeiro a julho, pega lá para vocês entenderem direitinho. Então, vamos lá. Os pontos do dia 2... Os pontos que você pegou lá em janeiro, ele vence em julho de 2023. Se você... Esses 100 pontos como exemplo. Se você prorrogar, usar durante seis meses o cartão e cair novos pontos na sua conta, ele joga você para o próximo ciclo. Ou seja, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro. Então, seis meses depois. Então, assim, você vai ver aí que é quase que os pontos do cartão não expiram. Nunca vai expirar. Porque é impossível uma pessoa ter um cartão de crédito que pontua, que quer pontos, que brigou tanto para ter pontos, e usar uma vez só, caiu lá, por exemplo, mil pontos, e guardar o cartão na gaveta e usar mais. Logicamente que isso daí é uma penalidade que o banco faz. Ainda assim, o banco Inter cancela os pontos. E o banco, Bradesco, Santa Velha, Itaú, Caixa Econômica, Banco do Brasil, retira o limite da conta. Ou seja, quantos de vocês já viram aqui? Banco X retirando limite em massa. Banco X reduz limite em massa. Banco X cancela a conta de clientes. Por quê? Porque o cliente que mantém uma conta inativa, ele não tem serventia para o banco. Por que o banco quer manter um cliente seis meses com um cartão bom, sem poder, não tem anuidade, não tem tarifa, e o cara deixa o cartão guardado na gaveta com o limite de crédito parado. Então assim, você tem que olhar os dois lados, não pode ser um lado só. Nós pedimos que o banco lançasse pontos. Foi uma briga grande. Todo mundo aqui pedindo pontos, 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 o banco atendeu. E aí agora o banco, ele dá os pontos e ele fala, olha, para conseguir manter isso, eu preciso que vocês façam pelo menos o mínimo de usar o cartão. Então assim, eu não entendo o porquê que as pessoas estão indo por esse lado. Porque assim, nenhum banco sobrevive, pessoal, nenhum banco sobrevive se você não tiver movimentação. E o banco digital, muito menos. Então se você pegar esses grandes bancos digitais que tem no mercado aí, que vocês idolatram esse banco digital, o banco não te dá nada. E ele tem mais de 80 milhões de clientes. Ele te cobra anuidade de um cartão que não tem benefício nenhum. 600 reais e você tem um cartão que tem pontos, tem cashback, não tem anuidade. Te dá seis acessos ao Laundquia. Eu estou me referindo ao Black, através do Intercampanhas. O Intercampanhas é seis acessos. O Interinvestimento, 250 mil a um milhão, é ilimitado. E quatro adicionais. Então assim, só para deixar claro para vocês. Isso é prática de mercado. Porém o Inter está colocando assim. Se em seis meses você não usar o cartão, você perde os pontos. Diferente do cashback, se você não usar, você não perde o cashback. O banco não te toma o dinheiro que te deu. Por isso que eu falei aqui para o pessoal do canal. Se vocês não se adaptarem ao modelo de pontos que vocês nunca usaram, volta para o cashback. Tá certo? Ou quando estiver vencendo os pontos, se você não quer mais, troca por cashback. Tá certo? Troca por cashback. Agora, uma coisa legal. Uma pessoa que tem um cartão desse com pontos, não tem interesse de usar todos os meses? Por exemplo, eu não usava o cartão do Inter todos os meses. Mas agora, com essa pontuação boa no Black, eu tenho cartões que, por exemplo, do Barri Sul. Tudo bem que eu não pago a unidade do Barri Sul. Só que o Barri Sul é 2,2 pontos a cada dólar gasto. Fechando o dólar 5,5, 5,4, que é o cartão de crédito, o do Inter é melhor que o do Barri Sul. A cada 5 reais, 2 pontos. Então, quando eu olho por esse lado, é muito melhor o cartão do Banco Inter que de muitos outros bancos. Se eu tivesse aquele Black, o Black Unique do Santander, ele pontua 2 pontos. Esse cartão pontua 2 pontos a cada 5 reais. O do Santander Unique pontua a cada dólar. Dólar a 5,3, 5,4. Eu vou mostrar pra vocês aqui um exemplo de um amigo meu, o Thiago, que acabou fechando as faturas do cartão do TudoAzul, Infinity, pra vocês terem uma ideia mais ou menos do que eu estou falando. O Thiago, ele fez compras nos meses de abril, maio e junho. No mês de abril, igual eu tô mostrando pra vocês, ele mandou pra mim um print, ele teve um dólar de 5,5 no caso do mês de abril. O dólar de 5,56 no mês de maio. E o dólar em junho de 5,34. Ou seja, o Banco Inter não é por dólar, é por real. Então a cada 5 reais, 2 pontos. Ou a cada 2,50 reais, 2 pontos nesse cartão. A cada 5 reais no Platinum, 1 ponto. A cada 10 reais no Gold, 1 ponto. Então você observa que o dólar ele tá sempre fechando mais que o real. E às vezes o cartão de crédito como esse é melhor que alguns outros cartões, que pontua um 2 até 2,2 pontos. Por isso que é importante você entender isso. E também saber que você não pode ficar 6 meses sem utilizar o cartão. Se você utilizar uma vez durante esses 6 meses e cair pontos novos na sua conta, os pontos que você tem ali ele prorroga por mais períodos. Então ele é jogado pra frente e vai fazendo isso constantemente. Então sempre que você usar o cartão do Inter, sempre ele está prorrogando os pontos do seu cartão. Tá certo? Então por isso é importante estar sempre usando o cartão. e eu espero ter conseguido esclarecer pra vocês essas regras do cartão do Banco Inter. Logicamente que nós queremos que os pontos nunca expirassem, né? Sem a necessidade de ficar preocupado de comprar ou não. Mas é uma coisa lógica. Quem tem um cartão com pontos quer ganhar pontos. Então não tem necessidade transformar o cashback em pontos se você não vai usar o cartão. Agora, se você não quer usar o cartão, mantenha como cashback. do jeito que estava. Que aí você não vai perder os cashbacks. Tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Abraço de hoje vai para o Rodrigo Santos. Um grande abraço. Abraço para Cláudio Rodrigues. Um grande abraço. Márcia Cristina. Um grande abraço. Patrícia Almeida. Um abraço pra você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.